Hoje pela manhã, pessoas em situação de vulnerabilidade social receberam cartões pró-família. Esse cartão auxilia na compra mensal de alimentos. Acompanhe na reportagem completa de Luciana Gaviria. O governador Pedro Tax, ao lado da prefeita de Varzegrande, Lucimar Campos e secretários de governo, oficializou a entrega do cartão pró-família, que é o programa de transferência direta de renda do governo do estado para famílias carentes. Beneficiando na cidade industrial mais de 400 famílias. O chefe do executivo estadual entregou em mãos o cartão, oficializando assim o início do programa. Ao todo, 2.907 famílias já receberam benefício em 18 municípios do estado. O cartão permite a compra apenas de alimentos, com crédito total de 100 reais. As agentes de saúde identificam as famílias que mais precisam da sua área de atuação, assistente social vai lá, valida esse cadastro e passa por um comitê. Passando por esse comitê, vai para um comitê estadual, onde a gente já faz mais uma seleção e aí a gente vem no dia de hoje fazer a entrega do cartão de 100 reais para a compra de alimentos. Os recursos que sustentam o programa não são da fonte 100, são provenientes de parte do que é arrecadado de impostos com bebidas e cigarros e vão para o fundo de erradicação da pobreza. O levantamento da Secretaria de Assistência Social de Mato Grosso revela que no estado tem 132 mil famílias que vivem abaixo da linha de pobreza, com apenas 70 reais por mês. E é justamente o perfil dessas famílias que o programa deve atender. Mas ainda tem uma condicionante aí. Não pode bebida, não pode cigarro. E nós vamos trabalhar algumas políticas com essas famílias, que é a qualificação profissional, a inclusão produtiva, o planejamento familiar, para que essas famílias possam ao longo de 12 meses poder sair da situação que se encontra. Mães e avós, como a Dona Maria Helena e Dalina, que estão desempregadas, são agora beneficiadas com o cartão pró-família. Para elas, 100 reais por mês podem fazer a diferença no sustento da família. Vai ajudar muito, porque eu não trabalho, né? Eu fico em casa cuidando dos meus netos. Minha filha faleceu, né? Aí eu fiquei com minhas duas netas. Aí vai me ajudar muito, graças a Deus, né? Vai me ajudar muita coisa, né? E alimentos dos netos, né? Que vai estar vindo em boa hora. Esse programa que o governo do estado está preparando para o nosso Mato Grosso, em geral, ele é um programa específico, justamente para aquelas famílias que mais precisam e têm necessidade. O povo de Várzea Grande realmente merece ter mais justiça social e mais qualidade de vida. O povo de Várzea Grande realmente merece ter mais justiça social e maisnez-se social e mais Legenda Adriana Zanotto